Oi gente, tudo bem? Hoje é mais um vídeo para o canal. Ih, uau, pá, fica legal. Deixa o seu like e se inscreva no canal. Ô, Júpiter, o seu cheiro está combinando com o uniforme. Você viu que lindo que eu estou de uniforme, Maria? Por que você não está de uniforme? É porque eu sou princesa, é unicone. Agora o seu uniforme é essa roupa de princesa. Está bem linda, Maria. Parabéns. Viva! Eu coloquei a touca em você. Está frio nas minhas orelhas. Mas na verdade está muito calor. Está calor, é verão, né? É porque hoje está calor. Hoje está calor. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar o que sobrou dos nossos materiais escolares. Oh, Júpiter, quietinho. Esse daqui não era meu. Esse daí é meu diário de inglês, Maria. Hello! Não, então... Eu falo inglês, Maria. Thank you. I love you. I love you. No, entendeu? Entendi. Eu vou falar inglês também. Dog, hot dog. Hello, kitty. Hello, baby. I love you. Vou colocar aqui, ó. Uhum. Quem vai começar a mostrar os materiais? Você, Maria, por favor. Não, não, porque você tem um pouco e eu tenho mais. Então tá bom. Então vamos mostrar. Eu vou... Como você é pequenininho, eu vou tentar queijo aqui. Ó o meu penalzinho verde, verde. É um corretivo que eu escrevo de caneta. Coitei meus trabalhinhos com ele. A minha professora também é igualzinho a essa, mas é muito grande. Viu? A minha é um pequenininho. Eu sou pequenininho, tem tesourinho. Marca texto. Marca texto. De marcar os textos. Já sabe como que tá. Não tem mais nada. Agora já acabou. Tá tudo sujo. Acabou. No final, acabou. Teve caneta marrom. Caneta azul. Azul caneta. E combina com a tua camiseta. E quantos lápis ele tem? Eu tenho muitos lápis. Sobraram bastante coisa. Mas você não tem cola. Acabou a minha cola na metade do caminho. Nem o potinho não sobrou. Ah, mas que a sua mãe jogou azul. Veja lá o meu caderno do Homem-Aranha. Gigante. Homem-Aranha. Olha aqui. Luiz. Meus coleguinhas pegaram e assinaram o meu caderninho. Erga pro pessoal ver. Bem grandão assim. Ai, que lindo do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Tem adesivos ainda. Tenho adesivos. Olha os meus adesivos. Pegue. Vou tirar aqui. Pegue um. Ah, depois a minha mãe tira. Depois a minha mãe tira. É. A produção depois ela tira. Eu sou a produção. Produção brasileira. É, a Barter Richard. Olha aqui. Começou essa sim. Viu? Que lindo os trabalhinhos do jubiscretinho. Vamos ver atrás a última folha. Se tiver adesivo, tá correto. Tá correto. Eu dei. Eu tirei. Ai, jubiscretinho não deu. Deu pra seus amiguinhos? Dei, porque eu sou bonzinho. Muito bem. Muito bem. O meu caderno da Ladybug eu coloquei em todos. Diz aqui, ó. Tem muitos adesivos legais. Do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Eu vou levar lá pra minha escola pra... Eu vou pegar pra colocar e enfeitar o quarto do meu irmão. Isso aí. Vou colocar aqui. Materiais que já foram. Outro caderno dos Vingadores. Mostra pro pessoal meu caderno. Meu fio. Meus cadernos são tudo bonitos. Dos Vingadores. É. Isso daqui. Olha, os adesivos são igualzinhos da minha amiga. Viu? Que lindos. Depois eu vou pegar esses adesivos hoje. E... Eu amo. Lindos os meus cadernos. Todos escritinhos. Muito bem. Tá bem bonito. Não tem nem um rabisco. Aham. Mais um. Ai, ai. Caiu uma folhinha. Aham. Outro caderno meu. Quantos cadernos? De mat... Que caderno é esse? É de matemática. De fazer continha. Minha matéria favorita. E mais um caderno do... Eu não gostei. Street Fighter. E aquele joguinho do computador. Eu nunca joguei. Eu acho feio. Não é feio. É lindo. De mal. É o caderno do Street Fighter. Gente, esse é o último caderno do Street Fighter. Não sobrou muita coisa minha. Eu não tenho muito material. Eu tô no prazinho. Agora o da Maria. A Maria tava no segundo ano. O Penal ficou bem novinho. Quanta coisa. Da Ladybug. Ainda tem cola. Cola. Quando a gente foi pra sala da escada, a professora usou e rencheu. Viu como a professora é boa assim? Sim. E olha aqui. Eu tenho tesoura. Tesourinha. São muitas bonitinhas minhas tigas. Tenho marca-terra, caneta. Nossa, quanta coisa linda. Menina tem coisas bonitas. Que desenho lindo. Mostra pro pessoal do Natal. Ó, ganhou parabéns. E eu me fiz. Ó, esse aqui é do Romero Brito, né? Esse desenho muito lindo. É. Vou mostrar agora meu caderno de desenho. Que tá secando. Mostra os desenhos bonitos pro pessoal. Mas, gente, eu vou mostrar primeiro um desenho que eu fiz hoje. Não sei onde que tá meu caderno. E aí, já tá aqui atrás. Tem desenho de lá. Ai, ó. Fui eu. Eu fiz eu. Deixa eu ver você. Essa, que linda. Olha aqui os cartinhos. Mostre bem aqui pro pessoal. Ai, que lindo. Esse é o Papai Noel. Tem glitter. Que lindo. Ai, é pra cá. Esse caderno de desenho é muito lindo. Esse. Ai, que lindo. Essa aqui eu fiz uma menina ajudando a outra. Que lindo. Que lindo. Que tivesse branqueado é porque grudou na página. Nossa. Que lindo. Essa aqui não é pra ver porque ficou muito feio. Tudo é bonito, Maria. Trouxe que desenho. Gato, cat. Gato, cat. Esquilo. Esquilo, esquilete. Esquilo. Esquirel. Girafa, girafe. Girafe no inglês. Coelho. Rabite. Rabite. Coelho, rabinho. Leva o rabinho. Olha. Raposa. Raposa, foque. 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 Romero, brito. Um gato. Porguento. Não é porguento. Subscritinho. Bem lindo o gatinho. Não pode. Uma maçã. Aqui tem muitos gatos. E aí nunca passaram porra pra tudo. É mesmo. Falar pra outros gatos. Aqui tá. Correta. Esse gato. Malandro. Ai, que lindo. É sim. Uma uva. Que vontade de comer uva. Uma brabuleta. Uma brabuleta. O patinho. Olha, Júpiter, eu não me sujei de tinta. Viu como a Maria é bonitinha? Eu tenho cuidado. Você já te ensina tudo. Aham, eu. E pinto tudo. Dá pra saber que eu lidei com pintura lá na escola. Muito lindo. A sua cara tá tudo suja, olha. Ai, meu Deus. Parece que passou bruxo. Isso, muito bem. Parabéns. É unicórnio. Tem muitas faixinhas. Que lindo. Muito bem. Eu acho que é dia das mães. Ai, que lindo. E agora o caderno. A capa do caderno da Ladybug. Que a Maria gosta da Ladybug. Esse é um livro. Do segundo ano. Ó, o Júpiter tinha. Eu gosto de mostrar as matérias que tem. Lindo. O ano que vem dá pra usar pra fazer recorte dos livrinhos. É. E o outro livrinho de ciências. Mais um livrinho de... História. Quanto livrinho, Maria? Minha nossa. Português. Português. Uma agenda da Ladybug. Eu não vou mostrar o número que tem. Porque é o número dos meus pais. Muito legal. Colocar os recadinhos. É porque aqui tem o número do meu pai. Daí eu não quero mostrar. Tá, tá bom. Agora... E daí tem um crachado. A gente foi lá pro lugar ver a minha vista e eu não precisar de óculos. É, vamos fazer exame de vista. Mas você, tipo, certinho, quase errou tudo. Meu Deus, eu acho que eu tenho que fazer, pegar um óculos mesmo. Porque, ó, ele só acertou no final, que era... Ouvindo. É que eu ainda não aprendi a tabuada. Ainda, hum, que caderno lindo de unicórnio. A gente zoa muito ele. Quase tá no finalzinho. Viu? Que beleza. Olha aqui meu material. Minha, nossa. Eu já tô enchendo. Mais um livro do palhacinho. Ai, oinho, oinho. Você é um palhacinho. Matemática, minha matemática. Matemática. Que legal. Deixa eu ver. Ar... Cartas. É de quê? Aprender projetos integradores. É de quê, Matéria? De projetinhos. Ah, de projetos. A gente só usou um pouquinho hoje. Que lindo, né? Olha, tem recorto. Tem coisa sensacional. Viu? Dá pra nós se cortar, Maria. Estudar, brincar de escolinha. É, porque... Olha aqui. Vocês querem que nós brinquem de escolinha, pessoal? Coloquem nos comentários. A gente pode fazer um... Uma lojinha que a gente que eu tenho aqui... Brinquedo tem dinheirinho de mentira. A gente, ó... A gente, esse caderno é meu, já só vamos tirar... Isso, porque ele tá bem novinho. Dá pra usar o ano que vem de novo. A gente, a gente tem dois cadernos, eu acho. Um desse, assim. Que a gente guardou lá dentro. E um desse, porque a gente vai deixar lá dentro. Pra ser o segundo caderno, que a gente vai reusar. Claro, porque não tem que preservar o meio ambiente. E ele tá novinho. Pode desperdiçar. Esse também a gente vai reusar, ó. Que lindo, Deus, caderno, Maria. Porque esse daqui tem bastante folha, então dá pra reusar. Dá. Verdade. Mais um. Uma cartinha do Papai Noel, vou ler pra vocês o quê? Quero? Olha aqui, primeiro meu desenho. Que lindo. Foi no último dia que eu vou. Olha só a cabeça. Oi, Papai Noel. Eu quero... Eu quero uma roupa e uma boa maquiagem. Ai, que chique. Olha aqui o desenho que eu fiz da mamãe Noel. Deixa eu ver. Ai, que lindo. E a cartinha. Nos cadernos aqui, minha amiga me deu. Lica. Verdade. Tá. Olha aqui. Mais um caderno. Esse daqui dá... Olha aqui que legal. Bem legal. Acho que também dá pra reusar, mãe. Dá, dá pra reusar. Ó, são seis cadernos, então... Uhum. Ok. Mas já tem mais dois. Foi. Já quero aqui. Caderno de caligrafia, ó. Olha, bonitinho a letra da Maria, ó. Mais focas. Eu já faço a emendada. Uhum. Bem linda. Letra cursiva. Ó. Esse daqui é um livrinho. É um desenho... Um desenho bem lindo, mamãe Noel. De Jesus. A gente chama ele de Deus, mas o nome correto é Jesus. Jesus. Jesus, Maria e José. Esse cadernão aí... É de caré. Nossa, que grandão. Olha o meu papai Noel. Ai, que lindo. Uou, 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 uou. Que lindo, papai Noel. Me dá um presente pra mim. Eu quero um presente. Mas o que você te comportou nesse ano? Se comportei. A régua. Essa pasta aqui? De colocar os trabalhinhos. Não, tá cheio de trabalho. Tá cheio de trabalho. Eu vou reusar de volta porque ela tá novinha. Novinha. É, pessoal. Tem que reutilizar os materiais. Gente, eu acho que foi no primeiro ano que eu comprei essa pasta e eu tô usando desde o segundo. É, porque ela tá bem novinha. Eu também uso os materiais no outro ano porque quando eles estão novinhos a gente tem que usar. Gente, a gente vai finalizar o vídeo. Ih, viva. Então vamos cantar. Uou, uou. Pra ficar legal, deixa o seu like e se inscreva no canal. Viu. Uou, uou. Seja atração, deixa o seu like e se inscreva no canal. Viva. Beijos, pessoal.